Nós estamos hoje no segundo dia do evento, nós tivemos público e visitação na quinta-feira, dia 5, muito boa, então a gente tem uma expectativa de que tudo o que planejamos se concretize no final do evento. E a comercialização, os leilões, são correspondentes também às expectativas? Nós iniciamos com o leilão de touros da Asa Nelore, que participaram de uma prova de ganho de peso, foram todos vendidos, continuamos com o leilão comercial de gado de corte, leilões de elite, tanto de bovinos quanto de equinos e a expectativa é superar a comercialização.